Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 61 A paz em Deus. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dEle é que me vem a salvação. Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta manhã queremos mais uma vez invocar a Tua presença sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo o que vamos viver nesse dia. Queremos hoje, ó Pai, exaltar o Vosso nome e proclamar que no Senhor a nossa alma encontra repouso, porque o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso rochedo. É o lugar onde nós encontramos segurança. Até quando atacareis um pobre homem? Todos juntos procurando derrubá-lo, como a parede que começa a inclinar-se, ou um muro que está prestes a cair. Combinaram empurrar-me lá do alto e se comprasem em mentir e enganar, enquanto eles bendizem com os lábios, no coração, bem lá no fundo, amaldiçoam. Ó Deus, assim como o salmista, nós queremos hoje pedir ao Senhor proteção contra todas as pessoas maldosas, contra todas as pessoas que durante esse dia possamos encontrar e que de alguma maneira queiram nos derrubar, queiram nos prejudicar, queiram nos fazer cair. Nós hoje queremos pedir ao Senhor o livramento contra todos aqueles que falam palavras bonitas, mas que lá no fundo do seu coração nos amaldiçoam, olham para nós e muitas vezes até com um olhar nos amaldiçoam. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de todos aqueles que querem o nosso mal. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus, O meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. É verdade, ó Pai, nós queremos hoje proclamar que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa rocha firme, é onde encontramos a nossa salvação. Por isso nós queremos esperar sempre no Senhor. Por isso nós queremos todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, queremos estar de coração aberto ao Senhor, ao Senhor que é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa salvação. Todo homem a um sopro se assemelha, o filho do homem é mentira e ilusão. Se subissem todos eles na balança, pesariam até menos do que o vento. Não confieis na opressão e na violência, nem vos gabeis de vossos roubos e enganos, e se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração. Hoje, Senhor, também queremos fazer a vós esse pedido, que não permita que o nosso coração se torne violento, se torne opressivo, que não permita que nós fiquemos nos gabando do que temos e, às vezes, até do que não temos. Que o Senhor não permita que o nosso coração fique preso, fique restrito, limitado às riquezas desse mundo, às posses e aos bens materiais, mas que o nosso coração se prenda em vós. Uma palavra Deus falou, duas eu ouvi, o poder e a bondade a Deus pertencem. Sim, ó Pai, nós queremos hoje mais uma vez proclamar que o poder e a honra e a glória pertencem ao Senhor e que a bondade do Senhor perdura sempre, por todas as gerações. E assim, queremos pedir ao Senhor que venha nos ajudar para que, nesse dia, nós possamos praticar boas obras, a fim de que, conforme a vossa bondade, conforme o vosso poder, nós sejamos um dia julgados pelo bem e não pelo mal que praticamos, pelas pessoas que erguemos e não por aqueles que nós derrubamos, pelas lágrimas que enxugamos e não por aquelas que derramamos, pelas vezes que fomos luz e não por aquelas que fomos trevas. Enfim, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nesse dia, a sermos homens e mulheres que tentam, ainda que de uma maneira simples e discreta, trazer a luz do vosso Filho ao mundo para que, um dia, possamos receber a devida recompensa. Desça sobre nós, sobre esse dia que está começando a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.